Pode ser invadido a pessoa, pode vir uma ponta calada na ponta da delegacia, entendeu? A pessoa seguiu a porta da polícia militar. Meu Deus, você está com ele. É isso, traguias? Não sei se é essa, não. Ela está indo para o jogo também. É, ela está indo para o jogo é 800? Não, não está indo para o jogo, não está indo para o jogo. É só para lá para cima. A gente vai lá para cima do pé. Eu não vou lá para cima do século. . . . . . O que você acha que está lá? Caramba! Ele quer saber do relógio, onde está, vai ser mandado para todo mundo em cima. Oi? Qual o nome dele é Corr? Corr! 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 Passa para ele, só teu nome é RG para a gente. Não, só passar só.